Olá meus amigos, olá minhas amigas, olá meus amiguinhos, bem gente, hoje eu vou gravar um vídeo tomando o meu café da manhã, já gravei dois vídeos né, agora hoje é um cafezinho meio diferente, sabe porquê? Tá aqui ó, banana frita, hoje eu vou comer banana frita com café, tá aqui a garrafa, tá aqui o copo, colocar um cafezinho aqui, quem quer um cafezinho aí, quem tá servido, um cafezinho quentinho, feito na hora, olha aqui ó, vamos comer hoje com palitinho, já aprendi com esse palitinho, eu vou comer banana frita com palitinho, ó, banana frita, já aprendi ó, comer com palitinho, muito gostoso viu, delicioso, banana frita com café, delicioso né, viu, muito obrigado, obrigado Deus por mais um dia, por mais um cafezinho gostoso hoje de manhã, um lindo dia, um lindo dia, maravilhoso, um dia de sol e que Deus abençoe a todos nós por ter saúde e tomar esse cafezinho da manhã todos os dias. Obrigado por mais um dia, Senhor, abençoe a todos meus amigos, minhas amigas e que Deus dê saúde para todos, né, para todos nós, tá? Lembrando sempre, né, que quem quiser colaborar no meu canal, ajudar com a contribuiçãozinha aí de um real, dois, né, sempre ajuda um pouquinho para comprar meus medicamentos, tá bom, gente? Um abraço, um abraço, um beijo do Google News, tá bom? Quem quiser colaborar, clica aí no título do vídeo e embaixo abre uma descrição e está lá o meu, a minha chave Pix, tá, tá gente? Aí você copia direitinho os nove números e depois faz uma transferençazinha aí de um real, tá bom? Já tá bom demais um real, tá? Muito obrigado, gente, um abração, fique com Deus, um abraço aqui do Google News e fui comer mais um pouquinho que tá gostoso. Tchau.